Olá, seja bem-vindo na VAM TV. Hoje vou mostrar para vocês como sequenciar com peças da Sugarbytes. Você está assistindo Produção e Performance com Francisco Velasquez. Bom, nesse quarto episódio eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito legal que eu uso muito no estúdio para criar meus baixos, minhas sequências e tudo que seja monofônico. Como eu não sou teclista, às vezes eu tenho algumas dificuldades para expressar no teclado, então eu procuro algumas ferramentas que me facilitem a vida nesse sentido. Essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês se chama Tesis das Sugarbytes. Não sei se vocês conhecem, Sugarbytes é uma marca alemana muito bacana que eles fazem uns plugins bem diferentes e bem diferenciados e muito, muito versátil. Essa página aqui, sugarbytes, você entra em sugarbytes.com. E um dos produtos que eles usam, que eles desenham, é o chamado Tesis. Tesis é um sequenciador que me possibilita eu escrever música nele e mandar a informação MIDI a um plugin ou algum dispositivo do Ableton, certo? Eu convido vocês para que vejam todos os produtos da Sugarbytes, porque para mim, uma das minhas marcas favoritas é, como já falei, é uma marca bem diferente. Não fazem só, tipo, sintetizadores ou efeitos e tal, mas eles fazem sequenciadores, looperators para trabalhar loops e coisas assim, ferramentas bem criativas. E eu acho que vocês vão gostar bastante, para quem não conhece, sugarbytes.com. Ok. Já tenho aqui carregado o Sugarbytes numa pista e o lance é que eu vou controlar toda a minha baixo dessa música que eu estou começando aqui. Eu estou começando aqui uma música disco, né? Comecei a batera, assim. Uma batera bem simples, assim, o que seria uma introdução para o disco, para um track de disco. E, como já disse, para mim, às vezes, é mais fácil escrever a música a partir do MIDI do que tocar em um teclado, né? Então, Tesis é uma ferramenta que vai ajudar vocês também muito a fazer esse tipo de coisa. O Ableton habilita essa conexão entre pistas MIDI, através de S-MID-FROM, Tesis, porque é a pista que vai mandar a informação MIDI agora, e eu vou habilitar Tesis aqui. Para que apareça esse Tesis aqui, vocês têm que carregar a versão do Tesis VST, que é o protocolo que usa o Ableton para a transmissão desse tipo de MIDI interno, ok? A versão VST, não a versão AU. O monitor sempre tem que estar em IN, porque ele está recebendo informação de fora, e ele está tocando através de uma outra pista. E agora, com essa configuração, eu já tenho a possibilidade de tocar esse sintetizador, que eu estou usando o Stroll, da FX Spencer, que é um sintetizador que eu gosto bastante para fazer baixo, essas coisas, porque é bem simples, é um oscilador com um filtro, uma estrutura bem básica, né? Porém, um sintetizador bem potente, bem versátil. E, enfim, eu vou aqui agora, na página do Tesis, mostrar para vocês como é que eu mando essa informação. O Tesis dispõe de três janelas principais, né? Aqui eu tenho um sintetizador interno, que eu vou apagar ele aqui, eu posso apagar ele aqui, porque não vou usar o sintetizador interno dele, eu vou estar enviando informação do sintetizador que eu acabei de carregar. Ok, aqui eu tenho o funcionamento dele e tudo mais, e aqui eu tenho as três janelas principais. As notas que eu vou tocar, a velocidade das notas que eu vou sequenciar, e a duração dessas notas que eu vou sequenciar. Claro, para um melhor desempenho disso aqui, a gente tem um curso de mídia avançado, que você aprenda a usar essas ferramentas e outras muito mais avançadas, também conosco aqui na Dibam. Bom, eu vou fazer um exemplo básico para vocês terem uma ideia de como é que funcionaria isso, e como é que a gente criaria um baixo para essa música, sempre escolhendo a tonalidade aqui, a tonalidade que eu quiser, como é um baixo, eu vou para uma oitava um pouquinho mais baixo, vou escolher, por exemplo, Ré. Aqui eu posso escolher o tipo de escala que eu vou trabalhar, vou escolher eólica, que é o modo menor natural, que é, como vocês sabem, muitas músicas da música eletrônica são fazendo no modo menor natural, e agora, simplesmente, eu vou escrever alguma linha de baixo que acompanhe essa batida de disco que eu estou fazendo. Se eu quiser modificar algumas notas das notas que eu toquei aqui, sim, com um pouco de conhecimento de música, vocês vão achar corretamente qual seria a melodia que vocês querem fazer em cada momento, né? Mas o fato dele me agregar uma escala já me permite, pelo menos, não errar, né? Eu não posso colocar notas que estejam fora da escala menor, então é uma ferramenta super versátil, super legal para quem não sabe muita teoria musical, né? Agora eu já tenho o meu baixo, simples, uma coisa bem simples, em um oito, e o mais incrível dele é que eu posso modificar, como disse, as notas. Posso agregar notas de passo. Aqui no Velocity dou a intenção que eu quero em cada uma delas, coisa que é super legal, como vocês sabem, o Velocity é muito importante na hora de criar música, né? Porque a intenção de onde eu dou os assentos é uma coisa super importante. Posso colocar maior duração em cada uma das notas. E no momento que eu já tenha criado a linha de baixo que eu quero, vocês têm a possibilidade maravilhosa de exportar o MIDI hacia o canal, aonde eu estou reproduzindo este instrumento. De forma que agora eu já tenho aqui o MIDI que eu estou criando no Tesis, aqui no meu baixo, eu posso agora eliminar a entrada desse Tesis, colocar em alto, e colocar o baixo que eu fiz no Tesis, na minha pista, para depois poder editar, poder sequenciá-la, ou poder montar a minha música no meu arrangement de uma forma muito mais conhecida e mais comum, que é no Able to Live. Assim, eu posso usar uma instância do Tesis em todos os instrumentos que eu quiser para criar a minha música e só tendria que estar exportando os midis para depois criar toda a minha música no arrangement. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham curtido desse Tesis maravilhosos da Sugar Bites. Fiquem ligados aqui no Produção e Performance com Francisco Velasquez. Eu vou estar disponível para vocês em producioneperformance.com.br Espero suas perguntas, sugerências. Até mais. Beijos.